Olá, eu sou Everton Marques e este é o Informativo Unifenas, direto da Central de Jornalismo da Universidade, para as rádios Atenas FM, Universidade FM, Cultura M e TV Alfenas. Convidado a abrir oficialmente o 18º Fórum de Extensão da Unifenas, o professor Mário Sérgio Oliveira Suertes, pró-reitor acadêmico, evidenciou a premissa da extensão universitária da instituição, que é produzir conhecimento de forma a atender as necessidades da comunidade. Este ano foram inscritos mais de 190 projetos e ações para serem apresentadas nos seis campos da universidade, como destacou o professor Rogério Ramos do Prado, diretor de extensão. O objetivo é mostrar para a comunidade tudo aquilo que a Unifenas está fazendo, todos os seus projetos sociais, ambientais, que ela desenvolve e que tem aí um impacto na sociedade. Para impactar a sociedade de forma positiva, a universidade não atua de forma isolada. Instituições públicas e privadas também são importantes para o sucesso dos projetos de extensão. Alguns desses parceiros, presentes à abertura do fórum, falaram de ações que estão em andamento em parceria com a Unifenas, algumas já consolidadas, como a realização do Prêmio Assis-Chateaubriand de Responsabilidade Social, que garante a visibilidade de ações sociais desenvolvidas em 140 municípios do sul e sudoeste de Minas Gerais. Leonardo Andrade, diretor comercial da TV Alterosa, afiliada do SBT, destacou a importância de instituições se unirem em prol de algo maior. Aqui no Prêmio Assis-Chateaubriand, nós temos o desenvolvimento do projeto em conjunto com a Unifenas. Cada um tem a sua tarefa determinada para que a gente consiga entregar um projeto adequado para quem o participa. Esta edição do Fórum de Extensão da Unifenas tem como tema central a justiça social. Paralelamente à programação deste evento, houve a 17ª edição do Seminário Unifenas Rural, o primeiro simpósio de Microbiologia e Agrícola e a 15ª amostra Artística e Cultural com a apresentação do filme A Flor da Pele 2. Informativo Unifenas. Envie sua opinião ou sugestão. E-mail jornalismo arroba unifenas.br O curso de administração FGV da Unifenas organizou em Alfenas o primeiro simpósio de administração FGV. O público-alvo, alunos, funcionários de empresas, vendedores e empresários, participou de palestras e minicursos voltados para a temática MIND-7, Inovação e o Futuro dos Negócios. Como destacou a coordenação do curso de administração, hoje no mundo dos negócios todos são desafiados a pensar fora da caixa. Empresários e alunos devem compreender que o básico não resolve o problema das organizações. O simpósio da Unifenas deixou claro que é preciso sair do óbvio. É como enfatizou o consultor de empresas Marcos Fábio, um dos palestrantes do evento. É preciso entender o próprio termo MIND-7, deixarmos a mentalidade com a qual fomos criados, de que, por exemplo, santo de casa não faz milagre. É preciso quebrar paradigmas e crenças limitantes para inovar no mundo dos negócios. O CONUTRE Congresso de Nutrição da Unifenas, neste ano, abordou a nutrição em ação. Assim como a palestra sobre a influência da mídia na nutrição esportiva, proferida pelo nutricionista Alexandre Chaves, desenvolveu o senso crítico dos acadêmicos em relação às informações divulgadas pela mídia, a programação contou com palestras de conteúdo atualizado e relevante para a formação dos estudantes. Nos dois dias de encontro ou de congresso, destacou-se a gastronomia funcional, os principais toxicantes em alimentos, desafios para a saúde e a agricultura urbana como ferramenta de segurança alimentar e nutricional. A comissão organizadora da 17ª edição do CONUTRE, no evento voltado para universitários e profissionais da área, também prestou uma homenagem à ex-professora da Unifenas, Maria Eteovina. Informativo Unifenas. Aqui você confere o que foi notícia da Universidade. E este foi o Informativo Unifenas produzido pela Central de Jornalismo da Universidade, com apoio técnico de Galvone Oliveira e Davis Eustáquio. Além da exibição na TV Alfenas e nas rádios Universidade FM 106,7, Atenas FM 105,3 e Cultura M 1180 MHz, você pode conferir a exibição no nosso podcast, no site unifenas.br ou também no YouTube, unifenas.br. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto